Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar mais algumas dicas sobre esse negócio maravilhoso que é o Marketing Multinível. Qual o seu esforço que você está fazendo nesse negócio? Vamos supor que você goste muito de alguém e esse alguém está passando por um momento difícil, está adoentado. O que você faria para salvar essa pessoa, para salvar a vida dessa pessoa? Olha, uma coisa eu posso garantir, que se tivesse uma porta, você quebraria na hora, você não pensava duas vezes, você faria tudo para salvar essa pessoa. Você não ia chegar na porta e falar assim, ah, essa porta é muito dura, você simplesmente tomava uma ação, você quebra, você faz e você entende, né? Porque aquilo te move, você não está raciocinando o natural, se aquilo vai ou não acontecer. Você só tem uma alternativa. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou, Ed, você imagina que mesmo caso, a pessoa que você mais ama hoje, tem uma doença terminal, e a pessoa fala o seguinte, se você cadastrar 35 pessoas, eu vou te dar a cura, eu vou te dar a única vacina que vai curar a pessoa que você mais ama. Mas você tem que cadastrar 30 pessoas esse mês, não vai morrer. Você cadastra? Você arranja um jeito, não arranja? Não vai ter final de semana, não vai ter de manhã, não vai ter de tarde, não vai ter de noite. Você vai fazer esse negócio igual uma máquina, você não vai pensar, porque isso te move. Você não vai estar pensando, você vai se tornar imparável. Ah, mas eu sou tímido. Essa pessoa vai morrer, eu não falo. Você vai pensar nisso? Você não vai pensar, você vai fazer. Então, a lista é a coisa mais importante, porque você precisa ter pessoas para falar sobre esse projeto todo dia. Como convidar? Praticamente todo mundo já sabe como convidar, né? Mas você tem que ter as pessoas para você mostrar esse negócio. Mas sempre estar conhecendo pessoas novas e estar mostrando o plano. O segredo é mostrar o plano, mostrar o plano e você vai recolher os resultados. Tem pessoas que cadastram 13 pessoas no mês, 15. Isso vai depender do seu esforço. Mas cada um vem ao seu tempo. O segredo é estudar, fazer de forma correta, não ter pressa, porque esse negócio vai acontecer. Você focado, você fazendo de forma profissional, esse negócio vai mudar a vida de sua família, de seus amigos. Como eu falo sempre, em todos os vídeos, esse negócio é para transformar vidas. Você tem que dar de tudo e fazer esse negócio acontecer. Entrar nele e já começar a estudar. Uma semana estudando, depois mostrando o plano. Convidando para reuniões, acompanhando. São os passos importantes desse negócio. Mas, pessoal, depois eu vou postar outro vídeo falando mais sobre esse negócio. Um abraço a todos e até o próximo.